Vocês não vão acreditar, o Problems foi capturado pelo Própolis e estamos aqui no mundo do Minecraft e ó, tem um boneco do Problems aqui, velho, olha só, tadinho dele, a gente precisa salvar o Problems, galera, já deixa o like nesse vídeo se vocês querem derrotar o Própolis, pra derrotar o Própolis, o Problems falou comigo e falou que tem que deixar o like em todos os youtubers, então já deixa o like e se inscreve no canal aqui, tá bom? Porque eu e o Davi Playlist, ó, um inscrito aqui do canal, vamos tentar salvar o Problems e ó, a gente tem aqui uma espada e também uma lanterna, eu não sei se a gente vai pra lugar escuro pra ter uma lanterna, provavelmente sim, mas vamos vir pra cá, ó, vamos abrir essa porta e ó, tem dois portais aqui, ó, só que a gente vai ignorar esses dois portais porque nosso objetivo é nesse mapa aqui do Minecraft mesmo, tá bom? Então, que o Problems está em algum canto aqui, deixa eu ver o que tem aqui nessa parte, acho que nem dá pra entrar, ah, eu acho que com o bug do emote eu consigo explorar essa área, deixa eu ver, vamos ver, consigo, consigo, entrei, tá, é uma casa, eu não sei se tem alguma coisa secreta aqui, deixa eu ver, olha, tem até a área aqui, ó, só que eu não consigo abrir nenhuma porta, ainda bem que eu tenho um bug do emote, galera, ah, aqui eu não consigo atravessar, que pena, só que eu acho que não tem nada demais aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra cá, Eu quero muito salvar o Problems, ó, eu não sei se a gente vai encontrar o Própolis aqui nesse mapa, ó, vamos conversar com ele aqui, ó, o Problems reverso capturou a turma de novo, nossa, velho, eu posso ajudar? Eu vou responder aqui, ele falou, claro que pode, você é bom mesmo, faz o que cumpre, tá bom, então vamos lá, vamos pegar aqui, oxe, o Problems? Cara, que susto, eu achei que era o Problems aqui comigo, é um inscrito com a skin do Problems, beleza, vamos vir pra cá, só não posso cair aqui, ó, na lava, lembrando que eu vou deixar o link desse jogo na descrição pra vocês, e o objetivo é que vocês salvem o Problems, ó, aqui a gente vai ter que encontrar a passagem secreta, é aqui, ó, ainda bem que eles estão indo lá, a galera sabe, a galera é esperta, tá, só que antes de eu pisar ali, eu sei que vocês estão esperando muito por isso, né, Quando eu começo a dançar, vocês já sabem, o salve dos inscritos, vamos lá, um salve especial pra Mirela e o amigo dela, Fernando, valeu Mirela, valeu Fernando, salve também pra Henri Emanuel, filho da Nara, salve também pra Pedro, filho da Bianca, do Rio de Janeiro, que legal, um salve especial também pra Luca, de 5 aninhos, filho da Priscila e do Murilo, e um salve muito especial também pra José Reitor, e ele vai fazer 4 aninhos em fevereiro, eu também faço aniversário em fevereiro, Hum, feliz aniversário pra você adiantado aí, José Reitor, e também um salve pra José Humberto e a mãe dele, Tanísia Lessa, que legal, e um salve especial pra Joaquim, de 5 aninhos, e o irmão dele também, Pedro, de 3 aninhos, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que legal, e um salve especial pra Vinícius, de 8 aninhos, um salve também pra Felipe Luz, de 4 aninhos, filho da Julus, e um salve aí pra Davi, o irmão dele, Pedro, E um salve especial pra Salvador Nunes, de 4 aninhos, de Portugal, salve aí pra todo mundo aí de Portugal, cara, muita gente me manda mensagem falando, eu sou de Portugal, cara, eu fico muito feliz aí que tem a galera de Portugal que me acompanha, tem também uma galera da Alemanha, vocês acreditam, Alemanha e Japão, que estão me acompanhando aqui também, brasileiros aí, portugueses também, que estão morando em outros países da Europa, sempre mandando um salve pra gente, Se vocês querem salve no próximo vídeo, comente aqui agora, ou lá no meu Instagram, arroba celoblox, porque agora, vamos salvar a turma do Problems, tá bom? Pera aí, vamos lá, vamos vir pra cá, nossa, olha só, cara, eu tô vendo um, nossa, que doideira, vamos entrar nesse portal, acho que a gente tem que entrar nesse portal, é sempre bom pisar nessas estrelinhas aqui, galera, verde, porque é checkpoint, tá? Isso é muito importante, caso a gente perder igual esse carinha aqui, ó, o Kawan, o Kawan perdeu, pode acontecer isso com vocês, ai não! Eu acabei pisando na lava, viu, o Kawan pisou de novo? Tá o Kawan da VIP Playlist, lembrando, quem quiser aí participar dos meus vídeos, o que vocês tem que fazer? Me seguir no perfil aqui do Roblox, e se inscreve no canal do Enzo, galera, o Enzo criou um canal de Roblox aí, muito legal, eu vou deixar o link na descrição pra vocês escreverem, tá bom? O canal dele é top demais, ele vai participar dos vídeos aqui de vez em quando também comigo, tá bom? Se inscrevem lá! Pera aí, porque agora, olha só, sou o Stick, vamos salvar o Stick aqui, pera aí, vamos abrir a cela aqui, ó, vamos ver o que ele vai falar O que ele falou? Eu não tô conseguindo ver, véi, a galera, a galera tá tampando aqui, eu vou ter que entrar dentro da cela Ah, tem alguém me batendo, Kawan, não me bate não, Kawan Não, Kawan, não me bate não, pelo amor de Deus, pera aí, vamos abrir aqui, vamos ver o que ele está falando Eu quero ver o que ele falou, obrigado por me salvar, a Melzinha está na Fortaleza Tá bom, ela tá lá na Fortaleza, vamos lá então Vamos pra Fortaleza salvar a Melzinha, véi A turma do Problems foi capturada pelo Própolis, lembrando que o Própolis invadiu o meu canal CelluBlox E eu estou com muito medo do Própolis invadir esse canal, galera, sim Me ajudem aí pra ele não pegar o meu canal e nem dos outros Youtubers Por isso que vocês tem que comentar muito aí, salvem o Problems Olha só a Melzinha, tá ali, ah não, é o Steak, é o Steak, acabei de salvar o Steak Quase que eu encostei na lava Tá, mais um Checkpoint Vamos lá, Davi Eu não sei se a gente vai encontrar algum Boss no final desse jogo Tudo indica que sim E ó, agora vamos salvar a Melzinha, que legal, a Melzinha Deixa eu clicar aqui pra ver o que ela vai falar Obrigado por me salvar, o Zoom está... está preso aonde? Ah, não estou conseguindo... preso no T&D Ah, beleza Valeu, Melzinha! Salvamos a Melzinha, galera Ainda bem Porque agora vamos cair nesse portal aqui Vamos pular Tá, beleza O que é isso? Eu voltei? Por que eu... Ah, tá, agora eu estou aqui Cara Acredito, isso aqui é muito perigoso A gente está num labirinto, parece A gente tem que tomar cuidado porque a área é radioativa O que é isso? Que susto, eu achei que era um... Eu achei que era um monstro, cara Só quero Kauan Tá bom Vamos vir pra cá Estamos numa labirinto Cara, espero achar o lugar certo aqui, né? Não é pra cá Cara, é muito confuso isso As paredes é tudo parecida E parece que eu estou andando em círculo Será que a gente vai conseguir achar de primeira? Calma aí Eu estou seguindo o Davi, cara O Davi deve saber onde que é o caminho Tomara Tomara que ele saiba Ó Eu quero ver quem vai conseguir salvar o Problems E a turma dele todinha Vamos comentar aqui no canal, tá bom? Será que está aqui? Deve estar por aqui Nossa Ó Eu acho que estamos dando volta, hein? Não sei Não tenho certeza Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Tem que estar em alguma parte Não é possível Nossa, eu dei o labirinto, velho E agora? Que lado que é? Será que é aqui mesmo? Tomara Tá, vamos lá Eu estou com medo de encontrar algum inimigo aqui nessa área Porque pode aparecer algum inimigo, não sei Do Própolis Ele pode ter colocado um exército aqui Pra pegar a gente, né? Pra não salvar a turma do Problems Porque, ó Eu não estou conseguindo achar a área Está muito difícil Eu vou usar a lanterna Pode ser que essa lanterna Ih, a lanterna Acho que acabou a bateria Ah, não Acabou? Acendeu Acendeu a lanterna Vamos ver se a lanterna vai me dar sorte Porque até no momento Eu não consegui encontrar a saída Pode ser que esteja por aqui, ó Deixa eu ver Ó Eu estou sentindo que eu estou dando volta sem parar Está muito difícil isso aqui Ó, essa parte confunde Ah, o Problems está aqui? Ô, Problems O que você está fazendo aqui, cara? Tá bom Vamos lá Eu vou seguir o Problems Não, Problems Não é pra cá não, Problems E agora? Davi, você sabe onde que é o caminho? Vamos lá O Davi está falando pra vir pra cá Nós não Ah, Cauã Por que você fez isso, Cauã? Pô, eu acho que agora a gente vai encontrar a saída Né, Davi? Tem que estar por aqui Não, aqui não é Então deve ser pra cá Eu acho que finalmente vamos conseguir encontrar Depois de mais de uma hora dentro desse labirinto Comente aqui pra mim Quanto tempo você ficou nesse labirinto aqui? Nossa, tomara que esteja aqui Está aqui, está aqui Encontramos Nossa, achamos o Zoom Deixa eu salvar ele aqui Deixa eu ver Vamos abrir aqui a porta Vamos ver Ele vai ter que falar alguma coisa Zoom Fala com a gente, Zoom Zoom É, pelo menos a gente conseguiu salvar ele Tudo bem Vamos entrar aqui agora A gente tem que apertar esse botão Aí, está fechando a cápsula Boa Eu não sei pra onde que vai levar a gente isso aqui Espero que leve a gente Pelo menos perto do Problems Eu quero muito salvar ele Olha lá Boa Chegamos em alguma área Olha onde que a gente está Olha o Kaon está ali A gente vai ter que salvar mais uma pessoa Tá, tudo bem Abriu Agora vocês sabem, né Quando eu passar dessa linha amarela É pacur Um pacur básico Eu vou pegar a espada Porque o Kaon está ali E ele é muito doido Pronto, ele foi pra lá Ainda bem Ó Mexicano Mexicano Obrigado por me salvar Pra onde está o portal? O Problems Reverso subornou o perigo Para prender o Cadu Hum Entendi Ah, tá Peraí Me prenderam aqui, véi Tudo bem Vamos entrar nesse portal agora Aqui a gente vai salvar Outra pessoa Só liberta o Cadu Se achar a moeda Que eu perdi aqui Tá bom Tá bom Beleza Vamos procurar essa moeda Deve estar por alguma parte aqui Aqui é café Queijo Tá bom Ó, tem um carinha preso aqui Só que a gente não consegue passar Eu preciso da moeda Ela deve estar por aqui, véi Aqui em cima não tá Aqui dos lados também não Ah, aqui ó Tem um carrinho aqui Peraí Vamos olhar bem aqui Opa Parece que encontramos uma moeda aqui Tô vendo uma moeda aqui no chão Peguei Peguei a moeda Pô, agora a gente vai entregar a moeda pra ele aqui Acabou minhas moedas Achou minhas moedas? Quer dizer Sim, achei Achei Uou, você é bom mesmo, hein Faz o que cumpre Meu guarda já saiu de lá Beleza Ele tirou o guarda E agora é o seguinte A gente vai salvar Esse aqui, ó Vamos ver o que ele vai falar Valeu por me salvar O Problems está nesse portal Mas o Problem Reverso está vigiando ele Cuidado Ao menos que algum bravo guerreiro Já tenha derrotado Você terá que enfrentar Nossa, a gente vai ter que enfrentar ele, velho Então eu já vou pegar a espada Vou vir pra cá Meu Deus, cadê ele? Opa Peraí Ó, tem a porta ali Será que o Problems está ali? Ah, o Problems está aqui Eu acho que já derrotaram o carinha, velho Calma aí Eu vou ter que esperar aqui Porque o Problems Eu quero falar com ele Eu quero falar com o Problems Problems, fala comigo, velho Eu sou muito seu fã, cara Vamos Olha só, cara Ele está aqui Só vamos esperar Que vai aparecer um balãozinho aqui Pra mim clicar, ó Quando aparecer o balãozinho O Problems vai falar alguma coisa E fechar a porta aqui, velho E agora? Aqui, pronto Obrigado por me salvar Sem você, o quê? Nada disso poderia ter sido possível Eu que agradeço o Problems Tem algo mais pra me fazer? Vamos perguntar pra ele aqui, ó Ele falou Sim, dá o like no jogo Sim, vocês vão dar o like no jogo E nesse vídeo também, né? Tá bom, eu já sei Já valeu, Problems Você é o cara Conseguimos salvar a turma do Problems Porém Eu não encontrei o Própolis Isso significa Que o Própolis deve estar por aqui, velho Em algum canto Deixa eu reiniciar o jogo Porque pode ser que o Própolis Esteja nessa área do mapa A gente tem que explorar esse mapa Estou com muita calma aqui, ó Vamos ver Eu reiniciei Vamos, vamos, vamos Boa Tá, o Davi tá aqui Davi, você me pegou, velho Vou te pegar também Ele fugiu Deixa eu ir pro portal Por quê? Eu quero voltar Pra ver se eu consigo encontrar o Própolis Porque a gente conseguiu pelo menos É... Salvar, né? A turma do Problems E eu acho que eu não consigo vir pra cá, não Nem com o bug do emote, ó Deixa eu ver Consigo Consegui Tá, vamos explorar essa área O problema é que não tem loja aqui, galera Tipo, eu não consigo comprar um jetpack Não consigo voar Porque se eu voasse Eu ia explorar esse mapa do Minecraft todinho Pra ver se a gente consegue encontrar o Própolis Só que como que eu vou pra lá, ó Não dá, ó Ah, vou me jogar aqui, vai Quem sabe a gente vai lá pro mapa do Minecraft Não, a gente não vai pro mapa do Minecraft Mas tudo bem, velho Não tem problema Porque agora o objetivo vai ficar com vocês A gente conseguiu salvar A turma do Problems Do Própolis E o objetivo vai ficar pra vocês Que estão aqui no meu vídeo E vocês vão aproveitar Pra assistir esse vídeo Que tá aparecendo na tela agora Clica nesse vídeo agora Assiste ele todo E deixa o seu like e a sua inscrição Valeu!